Tem informações pra gente ao vivo agora, é Thaís Alencar. Boa noite, Thaís. Olá, Daniel. Boa noite a você e a todo mundo que acompanha o TN. Olha só, Daniel, o que acontece é que a Prefeitura de Cabedelo havia entrado com uma ação aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba solicitando que o comércio fosse considerado legal, abrir, reabrir essa retomada na cidade que a gente tanto vem falando aqui no TN. Mas o Tribunal, através do João Batista Barbosa, desembargador, entendeu que era complicado julgar, já que haviam divergências. Tem aí a questão sanitária, além ainda também das questões territoriais. Então, o que a gente traz a informação? Que continua ainda proibida essa abertura de estabelecimentos comerciais que não sejam de serviço essencial em Cabedelo. Essa decisão foi informada agora à tarde, anunciada agora à tarde, e até o momento, o que fica certo é que continua, então, proibida a retomada de atividades que não sejam essenciais em Cabedelo. Daniel, volto contigo. Obrigado, Thaís, pelas informações. Depois do intervalo, nova programação da...